Música Acabei de descobrir o segredo para perfumar o sabão sem soda Com o ingrediente que você tem em casa Vem comigo, meus amores Bora aqui para o passo a passo de mais uma receita Hoje eu estou trazendo mais uma multiplicação Do sabão do mercado Que vai ficar dos sonhos, meus amores E vocês vão precisar para perfumar Nada mais, nada menos Do que a casca da laranja seca E eu sei que a laranja, a fruta Todo mundo tem em casa Mas como assim, gente Se você, né, consumiu a laranja Aquela casca ali Você coloca no sol, em dois dias Já está sequinha e quebrando Você pode bater no liquidificador Vai virar um pozinho Então todas as cascas da laranja Da mexeriga, do abacaxi Da jabuticaba, de todas as frutas Da manga Você pode colocar para secar E bater e fazer um pozinho Sendo assim, vocês vão ter uma essência dos sonhos Para perfumar os sabões caseiros Para aquela dona de casa Que não tem lugar para acerto Para estar comprando Ou de repente a condição financeira não dá No momento vai poder fazer sua própria essência caseira E a minha já está aqui linda E maravilhosa Gente, vocês não tem noção do perfume Eu bati aqui Eu tenho quatro colheres Eu tenho um pote grande A gente lê quatro colheres Por quê? A gente não joga fora a casca das frutas E esse aqui Flavana dura por muito tempo Gente, até um ano Vocês podem guardar Num pote bem tampadinho Até por um ano Vai durar Sendo assim A economia é grande Já peço a você Que entrou agora Não conhecia esse canal Já peço que se inscreva Para ajudar o canal a crescer E ativa, gente O sininho das notificações Pois o canal publica vídeos novos Todos os dias Para vocês Esse canal tem um benefício De ser membro também Clica aí E preenche aí E ser membro Se tornando membro Vai descobrir os benefícios Tá bom, meus amores? Já corre aí Se não tiver a laranja Falando Eu tenho casca de outras frutas secas Pode também Mas se não tiver Dá tempo De colocar para secar Já pega as duas barrinhas Vou usar duas barrinhas Sabão do mercado Esse aqui é o glicerinado Mas pode ser qualquer cor Que vocês tiverem Corre Pega o sabãozinho Vem comigo Bora aqui para o passo a passo Vamos aqui, meus amores Para aquele passo a passo maravilhoso Aquele passo a passo Que as donas de casa adoram Olha isso Tá aqui a nossa panela ecológica Todo mundo, né? Que não tem as panelas corretas É só pegar um frasco, gente De amaciante Do plástico bem grosso E cortar E fazer a sua panelinha Vai poder fazer Todas as receitas aqui Tá bom? Aqui dentro da nossa panela Eu já tenho duas barras De sabão ralada Ó E eu tô usando aqui, gente O glicerinado Mas pode ser a marca E a cor que vocês tiverem Sendo duas barras Bom Aqui eu tô com uma panelinha Pode ser qualquer panelinha Que vocês tiverem Dentro da panela Eu já tenho 400ml de água Vou acrescentar aqui Dentro da panelinha 400g de açúcar E aqui, gente As quatro colheres De sopa Da casca da laranja Que tá desidratada Tá sequíssima Ó Vai virar só o perfume A gente vai dar Uma boa mexidinha Que vai levar ao fogo Vou pegar uma conchinha Pra vocês verem Só um minuto Olha que lindo Agora levar pra ferver Gente Na hora que ferver A gente já traz aqui, né Pra colocar no nosso sabão Já vou passar pra cá De uma boa mexida Que lindo A panelinha Vou colocar aqui Vou trazer de volta O frasco Vou deixar a conchinha Que eu vou ligar o fogo Gente Aqui embaixo É um fogão Já a gente tá No nosso fogão Então tá aqui, né O que a gente vai colocar aqui As duas barras Gente Eu gosto de colocar O sabão em pó de coco Porque vai deixar O sabão espumando Mais Vimpando E deixando, né Aquela mão da dona de casa Que tem alergias Macias Sem agressão nenhuma Mas muito Vai falar Não tem sabão em pó de coco Pode ser o azul Tá certo também Pode colocar Pegando tudo Ó Aqui são duas colheres de sopa De bicarbonato Vou colocar agora Tirando aqui Aqui a gente só vai dar uma viradinha Meus amores Esperar ali A nossa calda Ferver E já volto com vocês Pronto Meus amores Olha isso aqui Tá fervendo A gente vai virar Aqui agora Ó Muito quente Olha isso Oi Gente, amolesto Na hora E essa calda pode ferver em qualquer panela que vocês tiverem Viu Agora a receita Meus amores Se for sem fazer em panela de alumínio Não dá certo Viu Dá água no sabão Agora, gente Tá muito quente Ó Muito, muito quente Muito quente mesmo Nós vamos acrescentar o álcool Vou tá pegando ele ali Que é 300ml de álcool, gente O melhor que esse sabão pode ser qualquer porcentagem Viu A gente vai colocar aqui Ajuda a dissolver mais rápido Colocando aos pouquinhos Ó Então, comprar as camas, amores Dá pra toda dona de casa fazer o seu sabãozinho Sem levar ao fogo, né Põe tudo aqui é rapidinho Pronto Pronto Colocamos o álcool assim, gente Porque não tá no fogo, viu Receitas Todas as minhas receitas que vão ao fogo O álcool só entra com o fogo totalmente desligado Viu Não entra A gente tem que retirar a panela do fogo E colocar com todo cuidado Agora aqui, meus amores Vai mexer até não ficar gruminho nenhum Viu Na hora que não tiver gruminho nenhum Eu volto com vocês Pronto, meus amores Olha isso Dissolveu totalmente Olha que lindo Até não ficar gruminho nenhum Viu Aqui dá uma espuma A gente vem com um borrifadorzinho Acaba com ela Eu vou preparar as forminhas agora Pra gente colocar a receita Aqui eu vou usar as forminhas As famosinhas do site MVM Meu sabão vai ficar com um peso de 250 gramas Essas formas, gente No cantinho do vídeo Assim que começar Tá escrito Ver produtos Elas estão disponíveis pra vendas aí Caso vocês queiram adquirir Viu Mas, sei lá Vão, não tenho condições agora Em caixa de leite De suco Dá também Sendo bom Pra pessoa ter um corte bom Porque a pessoa aqui Não tem não, gente Se eu cortar Fica tudo torto Pensa Por isso que eu sou apaixonada Nas formas Fica tudo personalizado As barrinhas Com o peso Tudo igual Deixa eu ajeitar aqui Olha Até pra ajeitar A pessoa tem a mão torta Vamos arrumar Pronto Olha como que tá Sem espuminha nenhuma Vou tirar a conchinha Pra ficar mais fácil Pra virar Tá bem quente Mas dá pra gente Colocando Olha isso Sem desperdiçar As casquinhas Gente, que lindo Que fica Dá um charme No sabão Além do perfume E sem falar Na cor Vocês viram Aqui que coloriu Também Tem que tá Um barulheiro Na rua Que meu Deus Olha que lindo Foi tudo Já caiu tudo Vou pegar a conchinha Aqui Vou pegar um restinho Aqui Não gosto Deixar nada Pra trás Olha que lindo Foi tudo Agora Quase não deu espuma Gente Mas Eu gosto dele Bem lisinho Agora é deixar E eu informo a vocês O tempo que durou Pra endurecer Já volto com vocês Oi gente Voltando aqui com vocês Com os nossos sabões Deixei ele na bancada gelada Meus amores Endureceram Em quatro horas Viu Estão sendo assim Olha isso Gente Ficou muito bonito Um peso Ó As famosinhas É só a gente fazer isso Dá uma abertura Na lateral Ok Entra um arzinho Ó Gente Do céu A forma Limpíssima Olha isso Já pode levantar Deixar em pézinho Ó Afastou É só aí gente A nossa casca Da laranja seca Perfumou O nosso sabão E coloriu Ao mesmo tempo Meu Deus Olha isso E aqui a casquinha Brincou gente Olha isso aqui Foi o profundo Do sabão Aqui já veio Pra cima Ó Tô apaixonada Gente Agora Deixar ele Assim por três dias Secando Viu E plastifica Meu Deus Eu vou deixar o link De um vídeo Aqui pra vocês De como plastificar Viu Fazer kits Pra vendas Vai tá na descrição O link É só clicar nele E vocês vão Né Assistir o passo a passo De como fazer kits Lindíssimos Olha isso Gente Olha isso Olha a brincadeira Olha isso aqui Meu Deus As formas Estão que não precisa Nem de lavar Gente Ó Limpíssimas Meu Deus Do céu Agora Meus amores Até dó Né Mas a gente vai fazer Um testezinho Da eficácia Aqui pra vocês Só um minutinho Prontinho Meus amores Tocam a nossa buchinha Mas antes Eu quero mostrar Pra vocês A primeira postila Do canal Gente Ela é digital Caso vocês queiram Receber ela No seu e-mail Manda uma mensagem Para a equipe de vendas Da postila Já adquira Tem fotos E dicas Um passo a passo Maravilhoso São receitas Grandes E pequenas Que dá pra vender Ou pra economia doméstica O número Que tá aparecendo Na tela É só mandar uma mensagem Viu Gente O nosso sabão Tá um sonho Tô apaixonada Nesse sabão Tô aqui com a nossa bucha Ó Não tem nada Vamos pegar uma aguinha aqui Ó Olha isso Olha isso Gente Tá dando dó Pegou um sabão desse Mas vamos pegar Gente Olha a casca Olha que lindo Além de perfumar Gente Colorir Ainda fica muito bonito Né Olha isso Aqui Vocês sabem Que esse sabão Vai desengordurar Vai dar brilho E pode lavar a roupa Viu Falar a Vânia Entrou a casca Pode lavar a roupa Vai deixar tudo Com cheirinho Ótimo De laranja Meu Deus Ó a espuminha Que já tá aqui No sabão Ó Ó gente Ele tá bem firme Viu Tá bem duro Mas ele vai ficar Bem mais duro ainda Com três dias Tá de tijolo Aí corre Plastifica Pra durar bastante Né O que a gente quer Nossa é isso Ó É isso que a dona de casa Precisa né Meus amores Vamos ativar Ó É isso que a gente Quer Sem falar né Meus amores Que é uma terapia Ocupacional Pra nossa mente Né No momento que a gente Tá aqui Manipulando Nossas receitinhas Olha isso Ó Façam Deixam nos comentários Aí pra mim Falar Olha Eu tô é apaixonada Vou dar enxaguada Na mão aqui Porque É muito fácil Né Meus amores Ainda mais se for Pra vender Dá pra montar Aqui Gente Pode montar De três Viu Porque três barras Aqui Vai dar 750 gramas Aqui Se montar De quatro Dá um quilo Pode montar Um com 750 E um Olha o Zé Com um quilo Né Vocês que decidem Como querem usar Como querem vender Né meus amores Mas é perfeito Gente Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Já dá muito like Gente Compartilha bastante Faça com que a receita Chegue mais pessoas Pra que mais pessoas Façam a receita No momento que vocês Deixam um like Pro vídeo Estão dizendo A receita é boa Ela vai ser recomendada A mais pessoas Assistir esse vídeo Maravilhoso Espero que vocês Tenham gostado Gente No mais Meus amores Tchau E fiquem com Deus E fiquem com Deus E fiquem com Deus E fiquem com Deus